Nós é o alvo dos que posa o desequilíbrio dos emocionado Coerência pra um zero à esquerda que eu tô calmo quieto e despreocupado Mente brilhante, não se ofusca, atividade na rua se tentar me derrubar A queda vai ser sua, condenado por hipócrita, acusado, mau exemplo Simpatia não faz minha cara, e ao levar do tempo as coisas mudam, acredite Vou trilhando o meu caminho, nós é crise, na mente do Zé Foguinho O figurino mudou, nós não tá mais de chinelo, até os números da conta também começou do zero Se iludiu no sorriso, entrou na dança deu mole, só princesa do subúrbio que na foda se envolve E pra começar, tô sorrindo pros comédia, eu faço a minha, não sou mais um na média Resumindo enciclopédia, é uma caulina voz E pra começar, tô sorrindo pros comédia, eu faço a minha, não sou mais um na média Resumindo enciclopédia, é uma caulina voz Ocorre com nós, ocorre de nós Ocorre com nós, ocorre de nós Oh Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk, porra Nós é o alvo dos kipors, ao desequilíbrio dos emocionado Coerência pra um zero à esquerda, que eu tô calmo, quieto e despreocupado Match brilhante, não se ofusca, atividade na rua Se tentar me derrubar, a queda vai ser sua Condenado por hipócrita, acusado, mau exemplo Simpatia não faz minha cara, e ao levar do tempo as coisas mudam, acredite Vou trilhando o meu caminho, nós é crise Na mente do Zé Provinho, o figurino mudou Nós não tá mais de chinelo, até os números da conta também começou do zero Se iludiu no sorriso, entrou na dança, deu mole Só princesa do subúrbio, que na foda se envolve E pra começar, tô sorrindo pros comédia Eu faço a minha, não sou mais um na média Resumindo enciclopédia, é uma caulina voz Ocorre com nós, ocorre de nós Ocorre com nós, ocorre de nós E pra começar, tô sorrindo pros comédia Eu faço a minha, não sou mais um na média Resumindo enciclopédia, é uma caulina voz Ocorre com nós, ocorre de nós Ocorre com nós, ocorre de nós Acesse já, que tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original Tamo junto, original